Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo, e hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do gameplay de XCOM Enemy 1 Now. O XCOM, o Enemy 1 Now, é um remake feito pela Firaxis do XCOM, que é um vogão antigão de estratégia, e eles fizeram algumas mudanças, e colocaram um twist moderno, adaptando os consoles e tudo mais. Então vamos olhar, eu vou carregar um jogo aqui meu, eu já estou bastante avançado. Então, no jogo você está basicamente fazendo duas coisas, ou você está na sua base, comprando upgrades e armas, equipando seus soldados, ou você está no campo de batalha, matando os alienígenas de fato. Então eu vou começar mostrando um pouquinho da base, como é que é. Aqui eu tenho o botão de pesquisas, infelizmente eu já pesquisei tudo que eu podia até agora, mas nas pesquisas você pesquisa novos itens, pesquisa upgrades e tudo mais. Aqui tem a aba de engenharia, onde eu faço meus itens, então aqui você pesquisa, por exemplo, uma arma nova, e aí você vem aqui, e é onde você fabrica. Como você pode ver, eu não tenho muito dinheiro, mas posso fabricar um rifle de plasma, posso fabricar armaduras, e aqui eu fabrico naves e robozinhos que eu posso usar na batalha, as naves são para proteger meus satélites, que eu também fabrico aqui. Aqui eu faço as construções da minha base, ela é tipo uma fazendinha de formigas, a gente pode até ver aqui, eu saio, depois entro de novo. Então aqui ela está cheia de coisa de satélite que eu pus, você precisa fazer esses uplinks para poder fazer os satélites, para jogar os satélites em órbita, para monitorar os aliens e ganhar mais dinheiro. Até agora o dinheiro vem sendo uma coisa que vem limitando bastante, então eu investi pesado nesse satélite no começo. Finalmente aqui é a Foundry, onde você pesquisa upgrades para os seus itens, então posso melhorar minha pistola, ou meus satélites e outras coisas. Aqui nas barracas eu vejo meus soldados, o jogo assim, você não joga com o mesmo esquadrão toda vez, se o seu soldado morrer, você tem que ter um ou outro, se ele se machucar ele fica um tempo. Upgrades para os soldados, você pode comprar. O Psy Labs, agora eu estou tentando achar um soldado que tem capacidades específicas, eu devia ter feito antes no jogo e agora estou correndo atrás disso. O Hangar, onde eu tenho minhas naves, quando eu coloco um satélite em órbita para monitorar as atividades alienígenas, eu tenho que pôr umas naves para proteger eles, e essas naves também servem para atacar as naves alienígenas que estão no espaço, no espaço não, na terra, e aí eu posso atacar e depois ir atrás do negócio. Se eu digo nave, porque tem os aviões, são os Ravens, mas também tem a minha nave mesmo alienígena, que eu fiz depois de pesquisar ela. Finalmente, só mais uma, vou mostrar isso aqui, a Situation 1, onde mostra a situação do país, está vendo? Tem vários países, onde mostra o nível de pânico, então, por exemplo, México, se você olhar... Opa, desculpa. O México, se você olhar, ele já entrou em pânico, já tirou o apoio, mas tem outros países também que estão em bastante pânico, a África, a Nigéria, então, para diminuir o pânico desses países, eu tenho que fazer operações dentro lá, que são disponibilizadas na sala de conferência. Aqui também é onde mando meus satélites, onde eu vejo minhas finanças, para ver quanto eu estou ganhando dinheiro ou perdendo, onde eu vou vendo coisas no mercado, atendo a negócios do país. É bem complexo, se a gente ver o tanto de opções que tem, desde a pesquisa, da engenharia, dos satélites, é bastante coisa, essa parte da base, não é só entrar, fazer uns upgrades e pronto, você fica aqui bastante tempo nessa tela, mexendo e tudo mais. Então, vamos, finalmente, para o controle de missão. Então, aqui é onde você vê, faz, escaneia por atividade alien, onde você também escolhe suas missões. Então, aqui tem uma, o Crash Site, e aqui ele mostra os dados da missão, tem 12, tem os bichos que tem ali, tem os Mutant Elites, tem um Floater, tem tudo mais, que é uma classe de bichos, que a gente vai aprendendo conforme vai jogando, e aqui eu vou mandar a minha nave com o meu batalhão. Batalhão entre aspas, né, porque só tem até 6 soldados. Então, aqui eu posso entrar em cada um deles, e posso, ok, as habilidades, esse aqui, por exemplo, está no level máximo, já é coronel, eu já escolhi as habilidades dele. Conforme eles vão indo em missão, e matando, eles vão ganhando nível, vão ganhando life, e é muito importante, porque se o seu soldado morrer, você tem que começar com o do zero. Aqui eu escolho os itens que eu fabriquei, então eu vou trocar aqui o laser pesado, por um laser de plasma, que é muito melhor. Vou trocar essa veste, que dá mais life por um scope, para ele poder acertar mais tiros. Ele vai continuar com o lança-míssel. Então aqui eu fiz o meu esquadrão, tem... eu vou colocar... não, tem 2 heavies, um sniper... nossa, tem 3 heavies. um assault, um support. Support vai ser tipo o meu... estou fazendo ele tipo o meu médico. E aqui, se eu vier, por exemplo, aqui eu posso tirar esse cara, e... colocar outros. Eu posso colocar mais um... olha, eu tenho ativo, mais um assault. então vamos... cadê o... cadê ele? Vamos voltar ele por aqui. Eu acho que esse esquadrão está bom, para a gente ver essa... para a gente fazer essa missão. Então aqui eu estou... animaçãozinha de mandando a nave, e agora a gente vai para o segundo lado do jogo, que é a... que é a parte de estratégia, de missões, onde você vai passar bastante tempo. a minha missão aqui, matar todo mundo, e tentar não dar dano na nave, que eu vou achar, porque... se você estragar as coisas, depois na hora de recuperar, os itens que estão dentro dela, você... eles vão estar estragados, e não vão servir para você fazer outras coisas. Então vamos aqui ver a parte de batalha, que é a parte que você vai passar mais tempo no jogo. Então aqui você tem o seu esquadrão, que é de seis, e você... move em turnos. Então esse primeiro aqui é o meu turno, e eu não vejo os inimigos, não estou vendo nenhum. Então... essa fase aqui eu não joguei, então você vai ter uma... uma visão bem... realista do que é cada uma dessas missões. Então aqui, a primeira coisa que eu faço, vamos ver aqui, eu dou uma olhada mais ou menos no mapa. E vou pegar o meu sniper, e ele tem uma... como eu já disse, eu estou bastante avançado já no jogo. Eu vou tentar jogar alguma coisa lá, para eu ver se tem alguém, antes de eu andar. Bom, acho que não tem ninguém ali na frente. O X-ROM é um jogo de paciência. esse aqui você não pode correr demais. Então, eu fui nessa área azul, desculpa, não falei. Eu posso mover e fazer mais uma ação. Então eu vou mover, vou deixar ele em overlock. Vou fazer de novo aqui. Está vendo? A área azul onde eu posso me mover, eu tenho duas ações que eu posso fazer. Então a área azul eu gasto uma me movendo. Se eu for para a área amarela, eu gasto duas ações. Então eu vou gastar só uma ação, que eu vou mover. E depois eu aperto o Y. E ele entra em overwatch. Overwatch é... Se o inimigo aparecer e andar no raio de visão dele, ele tem um tiro. Então vou colocar todos os meus inimigos. Aqui. É importante que você... Meus inimigos não. Meus... Meus soldados. É muito importante que você sempre deixe ele... Atrás do objeto, da cover. Que é um dos mecanismos... Fundamentais no jogo. Ficando atrás da cover, você diminui a chance... Olha, e apareceu os inimigos. Então eles sempre aparecem... E eles ainda tem um turno. Ó, Meus soldados, então... Vou atirar e vamos ver se alguém acerta algum tiro. Porque no overwatch, eles têm uma penalidade na hora de acertar. Os inimigos aparecem. Agora eles têm um turno para se mover... E se esconder atrás da cover. Nossa, e tem muito inimigo. Bom, isso aqui vai ser o seguinte. A missão fala para não estragar os objetos, mas... Eu acho que aqui não vai ter muito jeito. Então, meu heavy, ele tem um lança-míssel, eu vou jogar um míssel lá. Vamos ver aqui. Apareceu 90% aqui. Está dando em área, porque tem bicho demais. se eu for matar um por um, isso vai demorar muito. E aí, esses bichos pesadões, eles sempre se movem para a frente, uma vez que você... Ó, tem outra heavy. Vou aproveitar e jogar outro míssel. Vamos ter que achar um ângulo aqui, onde ela consegue acertar bem. nossa, quebrou a nave inteira. Tudo bem, vamos ver agora. com esses grandões, a gente precisa matar eles, porque se eles chegarem perto, eles têm um ataque que machuca demais, demais, demais. Então vou aproveitar que tem o meu Sniper, porque ele está fora da cover. mas se eu... por acaso mover ele, ele não consegue atirar. Não consegue acertar esse cara. Vamos lá. Conforme aqueles talentos que você vai escolhendo, o Sniper, por exemplo, você pode escolher um talento que... é... faz... permite ele andar e atirar. E eu escolhi um que faz ele acertar mais longe, mas ele não pode andar. E o último talento dele, ele pode atacar duas vezes, mas também não pode andar. Então eu ataquei, mas ele está bem vulnerável ali fora da cover. Ficar fora da cover nesse jogo é quase um suicídio. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Esse cara ainda tem mais um turno. Meu Heavy também, ele ataca duas vezes, se ele não... se mover. Vamos tentar matar esse cara aqui. Senão ele vai me dar muito dano. Mas ele errou. Então aqui, quando eu aperto... eu estou usando o controle do Xbox, se eu fizer essa versão para o PC, eu aperto o botão atrás, ele entra no modo de ataque. Então, está vendo? Eu tenho 80% de chance de acertar aquele inimigo. Como é um ataque normal. Mas o meu cara também tem outras habilidades aqui. ele pode dar uma granada de smoke, que dificulta os inimigos a acertarem. Mas eu acho que eu vou atacar logo. Isso. Então 80% é uma chance boa de acertar esse jogo. As chances normalmente ficam em torno ali dos 50%. que eu acho que ele tenta. Deixa eu ver se eu posso jogar mais um míssel. Que aí eu mato os dois. Posso. Agora é o turno dos inimigos Estão se retirando Bom, como eu falei O jogo é um jogo de paciência Não deu pra mostrar muito nessa primeira batalha Mas agora, tá vendo Você tem que avançar meio devagar Você não sabe quantos inimigos mais tem lá Primeira coisa que eu vejo Esse meu sniper consegue alcançar, não Então vamos mover ele devagar Ó Acho que ele vai conseguir acertar Então ele tá em... Você pode ver, ele tá com o escudinho amarelo Porque eu tô flanqueando ele Então isso aumenta a minha chance de acertar Sim, eu adoro o Hever Uma das minhas classes prediletas Então agora a gente matou alguns primeiros inimigos A gente tem que continuar a missão Mas eu não sei Quão mais inimigos vão ter ali na frente A missão falava em 12 Então eu acho que eu não cheguei a matar isso não Se você sai correndo O que vai acontecer? Os inimigos aparecem E aí eles vão jogar Eles vão usar o turno deles pra se mover E você não vai ter turno com seus personagens Então Se acontecer, por exemplo Se você é o último personagem Então os inimigos vão aparecer Vão usar um turno pra se mover E seguindo eles vão usar um turno pra atacar Vão te honar Os inimigos dão muito dano Aqui você pode ver Parece que eu tenho muito life Mas os inimigos dão lá 15, 12 Então dois ataques às vezes Matam o personagem seu E quando seu personagem morre Ele morre Pode estar no nível máximo Pode ser o que for Que você perde Ou então você dá load no jogo Ou você Ou você vive com isso Alguns se ele estiver no rank mais alto Ele pode até ficar machucado Você pode reviver Mas se ele levar muito dano Ele não machuca não Ele morre mesmo Então aqui a gente tem que achar um jeito de avançar Eu provavelmente não devo mostrar essa fase inteira Porque as fases demoram Demoram bastante Agora Eu acho que esse é um jogo Que não é um jogo pro impaciente não Porque Como você não sabe o que está na sua frente Você tem sempre que mover assim devagarzinho Devagarzinho Mas isso aqui eu vou dar uma arriscada Vamos ver Tem os outros atrás que vão dar cobertura Já estão em overwatch Nossa Tinha esse inimigo Que eu não tinha Pensei que ele tinha ido embora Olha o tanto de life que ele tirou Tem meu sniper aqui Vamos mais Jurei que ele tinha fugido Mas pelo jeito ele apareceu Resolveu ficar Para dar um tiro Deixa eu achar meu médico É ele mesmo é o médico Já vou usar o medkit aqui Aproveitar que não tem mais um inimigo perto Bom Eu vou tentar meio me movendo aqui Vamos ver se a gente não A gente acha mais algum inimigo Aqui eu vou dar uma arriscada Porque eu já mexi o meu personagem Até ali O limite Onde Da minha visão Então só se aparecer mais algum inimigo mesmo Assim diferente Para Aí é o turno deles Mas como não tem nada Então eu não vejo o que eles estão fazendo Mas eles podem estar vindo Me atacar Ou não Agora eu vou com cuidado Subir essa rampa Aqui Como vou dizer assim Mas Acho que eu estou sendo até repetitivo É um jogo de paciência Imagina fazer isso aqui Porque você joga muito essas missões Então você imagina você ficar fazendo isso aqui O tempo inteiro Se você não fizer Você sai correndo A possibilidade de você perder um soldado Ou de Ou de simplesmente ser ou nada Ser muito grande Então A não ser que você faça um esquema Assim Ficar toda hora salvando Correndo Vendo onde é que está o inimigo Mas essas fases dentro de nave Assim Eu não gosto de jeito nenhum Confirmo as fases mais abertas Porque você vê os inimigos mais de longe Então o meu sniper Ele pode ser mais Eficiente Quando a gente começa a entrar dentro Dentro da nave Ele Pede um pouco a utilidade dele Vamos andando aqui Deixa eu mandar esse heavy Aqui na frente Que os dois estão Formadeiras pesadas Estou jogando o jogo Essa é a versão para PC E Estou jogando com os controles De Xbox 360 Porque O jogo Ele foi muito adaptado Para os controles O controle Com o mouse e teclado Ele não é ruim Mas Ele sente meio Estranho Quando você bota Um controle de Xbox 360 O jogo fica muito 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 natural É muito Fácil de controlar Muito mais tranquilo Então Eu já ponho logo O controle Minha nova madura Comprei para esse cara Ele pode ficar invisível Bom Ali São os índios Que tem inimigos Lá na frente Vou tomar bastante cuidado Vou mandar o meu assalte Aqui Qualquer coisa Ele pode voltar Eu acho que provavelmente Eles estão lá Trás da porta A história do jogo até agora Já estou mais para o final Eu estou Eu acho ela Muito interessante Ainda mais Com as análises Lá dos Alienígenas Que você fica fazendo Mas ela é simples Os alienígenas Pelo menos até agora Os alienígenas Estão Querendo matar Todo mundo E você tem que Defender a terra Eu não sei se tem algum Twist Alguma mudança Alguma coisa assim Mas Até agora tem sido Basicamente isso Então eu acho que Os alienígenas Mesmo estão Atrás dessa porta Acho que na hora Que eu abrir a porta Vai aparecer um monte de gente Como você joga vários cenários Similares Então às vezes Você já começa A entender mais ou menos Onde é que estão eles Então já vou correr aqui Com os meus Sniper Vai ter que Aqui é uma péssima posição Péssimo lugar Para você ter um sniper Vou tentar fazer um Organizar o melhor possível Como eu liguei o autosave Eu até aconselho Se a ligar Eu estava desligado Ele começa a salvar Toda vez Antes de começar Uma batalha O que eu vou fazer Eu vou pôr meus heavies Ali mais perto da porta Porque se eles ficarem parados Eles atacam duas vezes Então eu não quero que eles se mexam Eu quero que eles Fiquem atrás da cover Os assaltos Eles podem ficar É um pouco mais longe De qualquer coisa Eles podem entrar lá dentro Eles tem uma habilidade Que eles podem Andar os dois turnos E ainda atirar Então qualquer coisa Eles podem entrar Pegar uma cobertura lá dentro Para se proteger E ainda atirar No mesmo turno Nesse caso tem Três heavies Então Eu vou deixar um aqui Estou acostumado com Mais ou menos três assaltos O meu suporte Pode ficar aqui O sniper Deixa eu carregar A arma dele Vamos ver o que vai acontecer Agora Vamos abrir a porta Depois de toda essa preparação Não tem ninguém Bom Se eu der um dash Provavelmente ele vai revelar Um pouco mais Então eu vou ficar por aqui Tem fases maiores Do que essa Onde os inimigos Podem estar Para frente Para trás Para o lado Você tem que ficar Andando toda hora Numa coisa assim Você tem que ficar Procurando os inimigos Às vezes Não é uma coisa Tão legal Assim Porque você tem que ficar Procurando E andando devagar Então você não sabe Porque você não sabe Que hora eles vão aparecer Se você aparecer E não tiver turno Pode ser Até os inimigos Mais fracos Assim Que você vai Ou nada Aí achou Vendo Esses inimigos São fodas Aquele O maior problema É esse tio Aqui Vamos ver 65% Eu quero matar ele Primeiro O sniper não acerta Ninguém Nossa Que beleza Mas se eu matar ele As coisas ficam Mais tranquilo Ele dá 15 de dano Que é muita coisa Que bom que eu tô acertando os tiros As chances De acertar os tiros Muitas vezes giram Em torno de 50% Então as vezes Você não acerta nada Deixa eu tentar Matar ele Aqui Isso Ia ser o inimigo Mais perigoso Dos três Bom Agora tem dois Desses Heves A gente Precisa Pelo menos Dar uma Eles dão Bastante dano Também Supression Não Ele errou 70% Não é muito Legal Não Vamos ver se ele acerta De cima desse painel Nossa Não acerta Então o que eu vou fazer com ele Eu acho que essa aqui Deve ser a última parte Eu vou tentar jogar Uma smoke Aqui Pra ver se Pra ver se dificulta Os inimigos Me acertarem Agora com esse sniper Eu tinha que mover Ele pra um lugar Muito bom Como disse Assim Quando você chega Na Quando você Chega Dentro da nave Com o sniper Ele Defende Não é tão útil Quanto no campo aberto Outro turno deles Nossa Ali Quase matou Mas é Não acertava Cara Então o que eu vou fazer aqui Primeira coisa Vou tentar curar Esse tio Posso deixar Ele morrer De nenhum Se tivesse o outro Se a gente tivesse matado Ele no começo Provavelmente ele Realmente ele tinha matado Meu cara Eu gosto muito Dos heavies Por causa desse Talento dele De atacar duas vezes Bom Acabou a missão Matei os doze alienígenas Não perdi ninguém Então foi excelente E agora eu volto Para a nave Para 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 a base Onde eu vou Mostrar os status Dos meus soldados Mostra Vai mostrar O que eu ganhei Então aqui Aquele soldado Que foi Que atirou E eu curei Ele ainda vai ficar machucado Por três dias Então por três dias Eu não posso usar ele de novo Em batalha Aqui foi o que eu Foi o que eu capturei Dentro da nave Então foi bastante coisa Eu posso usar Isso para pesquisa Para fabricar itens novos Eu posso vender E então eu volto Para a base E a gente finaliza Então esse negócio O gameplay Do jogo Então acho que deu Para ver bastante Eu acho que é uma mistura Dessa parte da base Você vai ficar fazendo Upgrades E vendo as coisas E muito tempo Naquele campo de batalha Que você vai Vendo seus turnos É um negócio Mais devagar Então você tem que ter Um pouco de paciência Mas ele é uma recompensa Muito no final das contas Porque você passa Muito tempo lá Você pega as coisas Dá upgrade Você vê seus personagens Crescendo E vai Disativando você A jogar mais E mais E mais Você sempre quer mais Que é a última Que é a última armadura E mais